O projeto é um projeto piloto, é um protótipo de energia, a primeira usina de energia solar comercial do mundo. E o projeto funciona basicamente da seguinte forma, você tem painéis que tem um determinado tipo de material que tem propriedades químicas que na presença da luz ele reage gerando energia. Esses painéis estão conectados a uma rede e essa rede vai para onde? É, eles estão conectados diretamente na rede da Corelce. A Corelce é uma distribuidora, no caso é uma parceira e toda a energia gerada é jogada diretamente na corrente da Corelce, na rede da Corelce. Qual é a capacidade de produção e isso atende a que demanda em relação ao consumo da população? Pronto, a geração é de 1 mega, 1 megawatts, e ela é suficiente para abastecer 1.500 residências. 1 megawatts, professor, transformando em uma linguagem mais popular, corresponde a quê em termos de produção? É, como eu falei, ela é responsável, ela consegue suprir a necessidade de 1.500 residências, como uma residência comum de 4 pessoas. 1 mega é muita energia? É muita, é muita energia. Para o propósito inicial, que é um protótipo, é muita energia, porque na realidade o projeto original é gerar 50 megawatts. Isso, claro, essa área será ampliada? Com certeza, com certeza. Inclusive, agora recentemente já foram liberados recursos para duplicar a capacidade, passar de 1 mega para 2 mega. Agora, uma região como essa, região de Itauá, onde tem muito sol durante o ano, é a região ideal, propícia para esse tipo de projeto? Sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, as outras usinas que existem em torno do mundo, a eficiência gira em torno de 12% a 13%. Aqui a eficiência gira em torno de 5% a 26%. Aqui a eficiência gira em torno de 15%. Aqui a eficiência gira em torno de 15%. Obrigado.